PINHAÇO DO VÉI Fabio Mania Produções Alô Gilberto das Bebidas, Gabriel Modesto Tavam junto e misturados, esse é estouro, meu patrão A onda dos PINHAÇO DO VÉI O VÉI no meio do salão, umas lovinhas descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer, os PINHAÇO DO VÉI começou a endurecer O VÉI no meio do salão, umas lovinhas descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer, os PINHAÇO DO VÉI começou a endurecer Os PINHAÇO DO VÉI Quebrou os PINHAÇO DO VÉI, travo o PINHAÇO DO VÉI Quebrou os PINHAÇO DO VÉI, quebrou mais os PINHAÇO DO VÉI Quebrou os PINHAÇO DO VÉI, travou o VÉI tá bom O VÉI, tá bom, o VÉI tá bom, puxa a minha barra O VÉI, T tubo e o PINHAÇO DO VÉI, quebrou o Valerio Quebrou os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou, o véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom O véi ficou bom Vem, vem minha pegada Essa é a banda do Joe, meu patrão Gilberto das Bebidas Gabriel Modesto e Dry Cosméticos Manda swingão que eu tô aqui pra receber meu patrão Em nome de Siga no Produções Tamo junto em misturar meu patrão Essa é a banda do Joe Vem, vem minha pegada Alô de Joe Luizinho e Pumbi, Pernambuco, meu patrão Aperta promoções de evento, tamo junto Aí eu canto assim ó Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar uma briga E quando eu chegar em casa, depois da briga eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de Benzinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa, puxa minha barba Faz uma pegada, levanta! Alô, Drin Cosmético! Olavo e o César Produções Vamos junto misturar meu patrão Alô, DJ Play! Essa é a banda do Tch É de Sopernambuco! Sigando Produções Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar uma briga e quando eu chegar em casa, depois da briga eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar É sempre assim, ó Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Sigando Produções, é o nome do patrão Tá junto e misturado A vinte Produções Meu patrão Roberto Promoções e evento Fábio Mania Produções Parei da humania Junto e misturado Vamo a banda do Tchou Pernão de cigano Produções Pegada levada, essa é a banda do Tchou Fábio Mania Produções Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no Colomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Vem menina indecente Aí não aguentei falei O que o coração sente Vá pro inverno com seu amor Deixar de ser Deixar de ser pinhão Meu rimodão Meu rimodão Fábio Mania Produções Juntos e misturado DJ Clay DJ Luizinho e Pumbi Pernambuco A banda do Joe Fábio Mania Produções Não beijo Não beijo não Não beijo não Não beijo não Deixar de ser baqueiro ouvi Não beijo não Não beijo não Lagarão Deixar de ser baqueiro ouvi Não beijo não Não beijo não Não beijo não Ei, ei, ei Tem minha pegada Alô Gilberto das Bebidas É patrão Ei, essa é a banda do Joe Pernambuco Gabriel Modesto Cigano Pernambuções É o nome dele E essa é a banda do Joe de Cedro Pernambuco Rocha mamãe Vem, vem, vem minha pegada Minha pegada tá trazendo a nova evolução Bote a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Se você já aprendeu pode ficar à vontade Vou chamar a guitarrinha pro solinho da rua Seu som, seu som, seu som, as meninas vai no chão Seu som, seu som, todo mundo vai no chão Seu som, seu som, o João Paulo vai no chão Seu som, seu som, minha galera vai no chão Meu som, minha galera vai no chão Minha pegada vai no chão E todo mundo vai no chão Ei, ei, minha pegada Minha pegada tá trazendo a nova evolução Bote a mão no joelho e nem vai descendo até o chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar minha guitarrinha pro solinho da maldade Xixão, 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 as meninas varem chão Xixão, xixão, todo mundo varem chão Xixão, xixão, minha pegada varem chão Xixão, xixão, e as meninas varem chão Xixão, xixão, e a galera varem chão Xixão, xixão, minha pegada varem chão Xixão, 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 as meninas varem chão Xixão, 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 e todo mundo varem chão É a chão, papá, papá É diferente Alô, meu mix, vem pra vocês, parei da mania Investigando mais sucesso do meu porrazão Pegada levada ao vivo Alô, meu mix, vem pra vocês, parei da mania É show Mandando ver o vício da batida querendo te envolver Estilo diferente que te prende e dá prazer Eu sei que logo sente que te faz enlouquecer Passa o ferver Mandando ver o vício da batida querendo te envolver Estilo diferente que te prende e dá prazer Eu sei que logo sente que te faz enlouquecer Passa o ferver Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sexual Sua banca quente vem, não tem igual Tá tudo carente no pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sexual Sua banca quente vem, não tem igual Tá tudo carente no pedido informal Vai passar mal Ravik, produções Fábio e mania, produções É minha pegada É chego bem, estuda Forrasão tagada levada Mandando ver o vício da batida querendo te envolver Estilo diferente que te prende e dá prazer Eu sei que logo sente que te faz enlouquecer Passa o ferver Mandando ver o vício da batida querendo te envolver Estilo diferente que te prende e dá prazer Eu sei que logo sente que te faz enlouquecer Passa o ferver Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sensual Sua boca aqui te vem, não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Sua boca aqui te vem, não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal Que mara dessa menina? Vem, vem, vem minha pegada É show! Abração meu patrão, sigam produções Tricosmético, parem da mania Gabriel Modesto, tamo junto, ele estoura a arma Ó seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai verdadeiro Está escrito toda a minha confissão Mas lê com atenção, lê com atenção Eu descrevi, capa o detalhe com quem te trai Mas só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, não é um pesadelo Mas não chora agora e lê o peixe inteiro Ela tem sua boca e tem seu olhar Se eu te conheço bem, você vai me xingar E ser vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Amor eu te trai com a moça no espelho Porque só te trocaria Se fosse por você mesmo Mandira Trocaria por você no chão Essa é a banda do show, meu patrão É de Ceternambuco DJ Luizinho e Pumbi Pernambu Ó seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai verdadeiro Está escrito toda a minha confissão E ler com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem eu te trai Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, não é um pesadelo Mas não chora agora e lê o peixe inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem, você vai me xingar Se eu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Amor eu te trai com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Essa é a banda do Joe, meu patrão Apaixonando os corações Essa é diferente, meu patrão Ravig, Produções, DJ, Dego, Mania Parei da mania Dian Carlos, equipe, é canto pro beijo E vai me desculpando a ousadia E a banda do Joe toca Fábio Mania, Produções Chegando Produções Parei da mania, está andando aí nós Dricosmético Gabriel Modesto, Gilberto das Bebidas Aí eu canto assim ó Dona Maria E deixa eu namorar a tua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria E deixa eu namorar a tua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel O abração, a empate, DJ, Luizinho Em pub, Pernambuco DJ Klee Olavo, César, Produções Ravig, Produções, DJ, Dego, Mania Parei da mania Dian Carlos, equipe, é canto, clube Vem, vem, vem minha pegada Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro E de camisa larga e de boné pra trás Vem, vem na roda da novela Que a senhora gosta mais Vai ver noite que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais falava É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar O nome pra casa da Dona Maria E deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria E deixa eu namorar a tua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Meu patrão cigano produções É show de bola estourado Vem, vem, vem minha pegada Alanguita Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro E de camisa larga e de boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta mais Vai ver dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou descer O que ela mais falava é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria E deixa eu namorar a tua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria E deixa eu namorar a tua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria E deixa eu namorar a tua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria E deixa eu namorar a tua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Barredo Mania Essa é a banda do Joe Pegada levada de cedro Abraçando toda a galera de Maurito e Ceará Cícero do Bar da Galinha Edifera Barredo Mania Se liga aí parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festa E se organiza Todo mundo pega E bora combina Tu vai naquela naliga Eu vou naquela aqui de cá Eu pego ela E tu E pega amiga dela Eu pego ela E tu E pega amiga dela Eu pego ela E tu E pega amiga dela Tá tudo preparado A pegada é essa Pegada levada meu patrão DJ Luizinho E puro E pernambuco Barredo Mania Olha se liga aí parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festa E se organiza Todo mundo pega E bora combina Tu vai naquela naliga Eu vou naquela aqui de cá Então se liga aí parceiro Duas gatinhas Ator imaginando Vai rolar uma festa E se organiza Todo mundo pega E bora combina Tu vai naquela naliga Eu vou naquela aqui de cá Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu E pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Tá tudo preparado E a pegada é essa Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Tá tudo preparado Pegada é levada E a pegada Gilberto das Bebidas Gabriel Modesto Dri Cosmético Meus parceiros Olavo César Produção Se liga aí parceiro Duas gatinhas Ator imaginando Vai rolar uma festa E se organiza Todo mundo pega E bora combina Tu vai naquela naliga Eu vou nessa aqui de cá Se liga aí parceiro Duas gatinhas Ator imaginando Vai rolar uma festa Isso organiza Todo mundo pega Bora combina Tu vai naquela balinha Eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Tá tudo preparado A pegada é essa Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Cigando produções Junto e misturado Meu patrão DJ Clay Olavo e o César Produções Hora e dá mania DJ Nego mania A Vick Produções Abração pra Fábio Mania Produções Tamo junto e misturar Essa é a banda do Joe Minha pegada tá de volta E que fique bem ciente Os paredes não tá comigo E que fique bem ciente Minha pegada tá de volta E que fique bem ciente Os paredes não tá comigo E que fique bem ciente Uma coisa diferente Certamente acontece Uma coisa diferente Certamente acontece Quando eu toco meu grave O paredão estremece Mas quando eu toco meu grave O paredão estremece Quando eu toco meu grave O paredão estremece Vem, vem, vem minha pegada Minha pegada tá de volta e que fique bem ciente Os paredes não tá comigo e que fique bem ciente Minha pegada tá de volta e que fique bem ciente Os paredes não tá comigo e que fique bem ciente Uma coisa diferente certamente acontece Quando eu toco meu grave, o paredão se mexe Quando eu toco meu grave, o paredão se mexe Mas quando eu toco meu grave, o paredão se mexe Quando eu toco meu grave, o parê dos semestres E vem chegando mais sucesso Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, chão, rabetão no chão Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, chão, rabetão no chão Vai rabetão, chão, chão, vai rabetão, chão Vai rabetão, chão, rabetão no chão Vai rabetão, chão, 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 rabetão no chão Rabetão no chão, vai rabetão, chão, eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, chão, rabetão no chão Vai rabetão, chão, chão, rabetão no chão Vai rabetão, chão, rabetão no chão Vai rabetão, chão, chão, rabetão no chão Rabetão no chão véi, véi, vem a pegada E essa é a banda do Tchou do Esfredo e o Pernambuco Essa é mais uma música A minha composição vai tá tocando no paredão mania E ela, ela, gostando de você Só estava mostrando como é que vai fazer Vai dar um fogo daquele que jamais vai encercer Eu disse, ela, ela, gostando de você Só estava mostrando como é que vai fazer Vai dar um fogo daquele que jamais vai esquecer Jamais vai esquecer Essa é a banda do Tio Eu não imaginava que você tava rolando Eu com sua mulher e o crema já tava esquentando Só por mais um pouquinho não trago Fazendo amor A culpa não foi minha, foi ela que boturou Ela aqui comigo e você lá trabalhando Sei que só meus amigos não estavam alterando Do jeito que deixou Ela aqui comigo está Tava apenas conversando Me deixe explicar Ela aqui comigo e você lá trabalhando Sei que só meus amigos não estavam alterando Do jeito que deixou Ela aqui comigo está Tava apenas conversando Me deixe explicar Ela, ela, gostando de você Só estava mostrando como é que vai fazer Vai dar um fogo daquele que jamais vai esquecer Eu disse, ela, ela, gostando de você Só estava mostrando como é que vai fazer Vai dar um fogo daquele que jamais vai esquecer Puxa minha banda Equipe Recanto Club Eu não imaginava que 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 tava olhando Eu sou uma mulher que que mano já tava esquentando Só por mais um pouquinho não trago Fazendo amor A culpa não foi minha que que quebra Que 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 era aqui comigo E você lá trabalhando Sei que só meus amigos não estavam alterando Do jeito que deixou Ela aqui comigo está Tava apenas conversando Me deixe explicar Ela aqui comigo e você lá trabalhando Sei que só meus amigos não estavam alterando Do jeito que deixou Ela aqui comigo está Tava apenas conversando Me deixe explicar Ela, ela, gostando de você Só estava mostrando como é que vai fazer E vai dar um fogo daquele que jamais vai esquecer Eu disse Ela, ela, gostando de você Só estava mostrando como é que vai fazer E vai dar um fogo daquele que jamais vai esquecer Que 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 ela, lá, lá Que gostando de você Só estava mostrando como é que vai fazer Dar um fogo daquele que jamais vai esquecer Essa é a pancada A banda pegada, levada Essa é a banda do Joe, meu patrão Essa é nossa, pode copiar Hora da mania DJ Luizinho e Corviper Essa é mais uma música Da banda do Joe É estourado, meu patrão Vai lá em sua música Ponto com e baixe Balque em P3 A banda do Joe Essa é o pereço Pra meu patrão Se estourar Do Bando da Galinha Lá em Maurití, Ceará Tamo juntos E misturar Bando da Mania Mas ela é toda sensual Só chega a chama da atenção A macharada fica doida Quando ver o popozão A mulherada enlouquece Também já quer descer Na feita putaria Eu quero ver, eu quero ver Ela é toda sensual Só chega a chama da atenção A macharada fica doida Quando ver o popozão A mulherada enlouquece Também já quer descer Tá feita putaria Eu quero ver, eu quero ver Ela rebola E bota Bota pra atorar A menina inspirada Bota o povo pra dançar E ela quica Quica Mas ela é toda sensual A macharada fica doida E ela quica E quica até o chão Estouro do momento é até o chão Estouro do momento é a pegada Meu patrão É mais uma pra estourar nos parro É mais do meu pé É mais do meu pé É diferente Esse é do show Meu patrão Abraçando meu patrão Gilberto das Bebidas Gabriel Modesto DJ Luizinho e Pubi Pernambuco E equipe Recanto o clube Alô Tinha Carlos Pare da humania Ravik Produções Cigano Produções É mais uma da banda do Joe Meu patrão Cigano Produções Hoje a mulherada quer Sou cabelo e vaqueiro Essa é mais uma minha Mas pode copiar Bota e dá lá Viu? Ei, ei Tem minha pegada A mulherada não queria Porque eu era da roça Era da roça Era da roça Virei cantor e vaqueiro E agora elas imploram Elas imploram Porque não sou mais da roça A mulherada não queria Porque eu era da roça Era da roça Era da roça Virei cantor e vaqueiro E agora elas imploram Elas imploram Porque não sou mais da roça E minha vida agora é vaquejada Só o risco e mulherada A gente me chamou atenção Se o problema for dinheiro Sai, tu me chegou a querer E trazendo a solução Mas quando ela não queria Eu trabalhava todo dia Ia pra casa de rumo Agora andam apelando Eu não estou nem ligando Sou o estourado do momento A mulherada não queria Porque eu era na roca Era da roca Era da roca Virei cantor e vagueiro E agora elas embora Elas embora Porque não sou mais da roca A mulherada não queria Porque eu era da roca Era da roca Era da roca Virei cantor e vagueiro E agora elas embora Elas embora Porque não sou mais da roca Queira, bela, que teu sol é grela Eu não estou nem cadastro Eu não dou nem cartas Paredão mania tocando A banda tá pegada Leve a hora A mulherada não queria Porque eu era da roca Era da roca Era da roca Virei cantor e bateu E agora elas embora Elas embora Porque não sou mais da roça Mulherada não queria porque eu era da roça Era da roça, era da roça Virei cantor e vaqueiro E agora elas imploram Elas imploram porque eu não sou mais da roça E minha vida agora é vaquejada Só um mês que mulherada a gente chamou a atenção Se o pobre morreu o dinheiro Sai do mês, chegou o vaqueiro E trazendo a solução, mas mais Mas quando ela, quando ela não queria Eu trabalhava todo dia, ia pra casa de rumen Agora andam apelando, eu não estou nem ligando Sou estourado do momento A mulherada não queria porque eu era da roça Era da roça, era da roça Virei cantor e vaqueiro E agora elas imploram Elas imploram porque eu não sou mais da roça Mulherada não queria porque eu era da roça Era da roça, era da roça Virei cantor e vaqueiro E agora elas imploram Elas imploram porque eu não sou mais da roça E agora elas imploram porque eu não sou mais da roça É a história dos parredores Faz uma pegada, leva a dança, é a banda do jogo É mais uma pra você baixar Baixar, baixar, baixar Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Eu me vi em defesa, o coração perdeu a luta Sim, adeus, bebeu, 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 solteiro Eu quero ser certeiro, estar contigo Na minha cama, junto aos coladinhos Me inveja a noite inteira, sexo na banheira Eu vou te dar cansei, eu quero do início até o fim Fique seu no olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Rebateu tão forte com o seu amor Nocauteou, me tonteou Deu a tona, foi a lona, foi queou Seu amor me pegou Rebateu tão forte com o seu amor Nocauteou, me tonteou Eu a dona, foi a lona, foi queou E essa é mais uma do meu formação Pra galera levada ao Rio Ei, ei, ei minha pegada Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Eu me vi em defesa, o coração perdeu a luta Sim, adeus, bebeu, 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 solteiro Eu quero ser certeiro, estar contigo Na minha cama, junto aos coladinhos Me inveja a noite inteira, sexo na banheira Eu vou te dar caseira, eu quero do início até o fim Fico no olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, me tonteou Eu a dona, foi a lona, foi queou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, me tonteou Eu a dona, foi a lona, foi queou Seu amor me dançou, me linda Eu ia ser mais um do meu famazão Pegada, levada ao vivo Olavo, César, provisões Divulgando mais paz Show, show Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada É que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Se tá difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Pra me atenda nenhuma vez Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada É que eu tinha coisas pra falar É que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Se tá difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Vem, vem, vem minha pegada Vem, vem minha pegada Parei da humania Tocando a banda do Joe Meu padrão Alô, cigano, provo, João Puxa o solo, Renato Madir E hoje eu acordei sentindo a falta O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã E boca de batom no meu espelho E no cantor do quarto O travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não E só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E vou rodar toda a cidade E fazer de volta o meu amor E só restou o coração vazio E o resto você levou Foi Vou rodar toda a cidade E trazer de volta o teu amor Puxa o solo Chuveiro ligado Abraço na galera do Insepeiro no mundo Alô meu jardim Alô Penaforte Alô Mauriti e Ceará Alô minha serrita Capital dos vaqueiros Meu patrão É diferente E hoje eu acordei sentindo a falta No sol no chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Em boca de batom no meu espelho E no canto do quarto O travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Trazer de volta o meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Trazer de volta o meu amor Vem, vem, vem minha pegada Essa é a banda do show Meu patrão Em nome desse gato Promoções Estou na manja aí meu patrão Paredão Mania É a mania do sucesso O papacapim dos meus sonhos Vem, vem minha pegada Um abração pro meu compositor moral Lucas Pisset Perra, vamos ver E o papacapim dos meus sonhos E o papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos E o papacapim E o papacapim dos meus sonhos E o papacapim dos meus sonhos E o papacapim dos meus sonhos E o papacapim E o papacapim E o papacapim E o Papacapim nos meus sonhos 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 E o Papacapim... O nome dele é Renato nos teclados Alô Alanguita, tamo junto e mestruado Fábio Mania Produções Ela também está me enganando Traindo namorada e eu Tá namorando e está brincando Com outro cara que não é eu Ela também está me enganando Traindo namorada e eu Roberto Promoções e Eventos Fábio Mania Produções Gilberto das Pepidas Gabriel Modesto Show! Vem, vem e é pegada! Com essa vaqueira Até a amante leva chifre Ela é ligeira O nome dela é Berenice Por isso eu vou no bar Ou me me agar Bebo até cair Tá namorando e está ficando Com outro cara que não é eu Ela também está me enganando Traindo namorada e eu Tá namorando e está ficando Com outro cara que não é eu Ela também está me enganando Traindo namorada e eu Com essa vaqueira Até a amante leva chifre Ela é ligeira O nome dela é Berenice Com essa vaqueira Até a amante leva chifre Ela é ligeira O nome dela é Berenice Por isso eu vou no bar Ou me embriagar Bebo até cair Tá namorando e está ficando Com outro cara que não é eu Ela também está me enganando Traindo namorada e eu Tá namorando e está ficando Com outro cara que não é eu Ela também está me enganando Traindo namorado Traindo namorado e eu Olavo e o César Produções É meu padrão DJ Clay Rico Cosmético Essa é a equipa Estourada no meu pé No meu gol Tigão no Produções Paredão Mania Tamo junto meu padrão Hoje é mais um Tchau 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 Tchau